A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021. Virando a página. Livre leitura tecendo amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Lançamento de livros do FliBH 2021. A autora José Alma Lucchini apresenta O Piquenique com Jojô e Palito, Belô Meu Amor e O Piquenique com Nina. Olá, eu sou José Alma Lucchini e estou aqui para falar para vocês hoje dos meus personagens. Essa aqui é a Jojô e esse aqui é o Palito. E eu quero então falar para vocês sobre os meus livros da coleção Educare, o livro O Piquenique. Para quem não gosta de tomar banho nem escovar os dentes, Jojô e Palito também não gostavam. Mas veja só o que vai acontecer com eles. É um livro muito legal e tem também Belô Meu Amor, que conta nada mais nada menos que a história de Belo Horizonte. Esse livro é adotado em muitas escolas e faz o maior sucesso. E o Piquenique também tem uma versão personalizada, digital. Isso mesmo. Você pode fazer parte do livro da dupla Jojô e Palito. Vai fazer o Piquenique junto com a dupla Jojô e Palito. Olha essa aqui, olha aqui. Ela está fazendo o Piquenique com a Jojô. Ela escolheu o cabelo, a cor, os olhos. Você personaliza o livro, você vem fazer parte do Piquenique. Não é legal esse livro? Bem, se você quiser saber mais sobre esse livro e sobre a dupla Jojô e Palito, é só entrar no Instagram ou então no link da bio. Te espero lá, tá bom? Um beijo! Tchau, tchau!